Resumo da novela, Abismo de Paixão, capítulo de 5ª, de 21 de dezembro de 2023. Veja cenas do próximo capítulo. Dolores encontra Horácio fora da igreja, e, chorando, diz que Branca era uma mulher muito querida por todos, e que para Elisa, era como uma segunda mãe, por isso a dói muito sua morte, horário, com pena, pede licença para Dolores e sai. Antônia diz a Almerinda, que Braulio adisse o incêndio que vitimou Branca pode ter sido provocado. Almerinda questiona sobre quem poderia ter interesse em fazer mal a Branca. Antônia responde que Ramiro odeia Lúcio e estava furioso, porque Damião havia dito, que o senhor voltaria a ter um cargo de confiança na processadora. Almerinda zangada diz a Antônia, que é muito cômodo jogar a culpa de tudo em Ramiro, e que o culpado, mais cedo ou mais tarde, será pego pelas autoridades. Carmen descobre, por casualidade, que foi Ramiro quem ordenou a Horácio que matasse Lúcio, mas por uma infelicidade quem acabou morrendo foi Branca. Carmen exige uma grande quantia em dinheiro, para guardar o segredo de Ramiro, este a diz que também sabe um grande segredo dela, e tem o guardado por anos, então que agora eles estão quites. Florencia conta a Almerinda sobre o incidente entre Lúcio e Ramiro. Damião escuta quando Florencia está falando com Sabrina, para marcar um encontro com Henrique, as interrompe e pergunta qual o motivo desse encontro. Lúcio e Ramiro Lúcio e Ramiro Lúcio e Ramiro Lúcio e Ramiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.